Quando se fala em grandes feitos de clubes paulistas, todos se lembram do tri-brasileiro seguido de São Paulo, do Santos de Pelé, ou até mesmo de Neymar, do Corinthians campeão invicto da Libertadores com o Tite, no Mundial do Palmeiras... Ah não, pera, disso ninguém lembra não. Brincadeiras à parte, nesse vídeo iremos contar grandes campanhas de clubes menores, fora do eixo dos quatro grandes de São Paulo. Por que não começar citando o Guarani, numa campanha histórica que lhe deu o título do Campeonato Brasileiro de 1978? Devido à Copa do Mundo, aquele Campeonato Brasileiro tinha 74 participantes, um campeonato gigantesco, muito difícil para equipes menores conseguirem alguma coisa. Porém, o Guarani se provou gigante e foi ganhando força com a medida em que a competição andava. Na primeira fase, se classificou na quinta colocação, por pouco. Na segunda, na quarta. Já na terceira, quando tinham apenas duas vagas disponíveis, ele eliminou o Santos e passou junto à Internacional para as quartas de final. Nas quartas de final, enfrentou o Sport Recife e passou com certa facilidade. Nas semifinais, derrotou o Vasco da Gama, chegando até a final contra o gigante Palmeiras, onde venceu os dois jogos por 1x0, dando título ao Bugle. Inclusive, eu acho que o Goiás está copiando o logo do Guarani, para ver se ganha o Brasileirão de 2019. Olha isso, os dois logos são idênticos. Pelo jeito, não está dando muito certo para o Goiás. Vamos alvejar a América e avançar no tempo, até 2002, quando o São Caetano chegou à final da Libertadores. O São Caetano não chegou lá à toa, não. Ele foi como vice-campeão do Brasileirão de 2001. Mas isso a gente pode contar numa parte 2 do vídeo, já que é quase impossível citar todas as conquistas em um vídeo. Mas enfim, o São Caetano chegou logo liderando o Grupo 1, com Cobreloa, Serro Portenho e Arias da Lima. Nas oitavas de final, derrotou a Universidade Católica nos pênaltis. E nas quartas de final, venceu a Pedreira, que era o Penharol, também nos pênaltis. Nas semifinais, venceu a América do México por 3x1 no agregado, chegando até a final contra o Olímpia, do Paraguai. Mas o São Caetano não estava pra brincadeira. Ele chegou lá no Defensores del Chaco, estádio do Olímpia, e venceu por 1x0. Na volta, que foi disputada no Paquembu, ele saiu ganhando também, por 1x0. O jogo foi para o intervalo. O São Caetano vencendo por 1x0. O jogo de ida também tinha sido 1x0, 2x0 no agregado. Porém, no segundo tempo, ele tomou uma virada. O jogo foi para os pênaltis. Porém, estava tudo tranquilo. Afinal, o São Caetano já tinha vencido duas vezes uma disputa de pênaltis. Só que não, ele foi derrotado na final nos pênaltis, tendo que se contentar com o vice-campeonato. Andando de time, porém, permanecendo no ABC Paulista. Vamos falar do Santo André, campeão da Copa do Brasil de 2004. O Ramalhão iniciou sua campanha contra o fraco Novo Horizonte. Venceu por 5x0. E já na rodada seguinte, enfrentou o Atlético Mineiro. Conseguiu passar por ele, chegando até o Guarani. Com dois empates, ele passou pelo gol fora. Feitando outro Paulista, o Palmeiras. E mais uma vez, com dois jogos eletrizantes. 3x3 e 4x4. Santo André passou no gol fora. Chegando até a semifinal. Contra outra zebra, o 15 de novembro. E no duelo de zebras, os andreenses levaram a melhor. Chegando até a final, contra o Flamengo. No jogo de ida, ficou empatado em 2x2. E tudo seria decidido no Maracanã lotado. Mas pareceu que toda aquela torcida era a favor do Santo André. E o Ramalhão venceu por 2x0. Deixando o Flamengo no cheirinho. E levando o título da Copa do Brasil. Vamos agora até Jundiaí. Falar de 2005. Quando o Paulista foi campeão da Copa do Brasil. E o interessante é que foi logo no ano seguinte da conquista do Santo André. E ninguém achava que ia acontecer de novo. Afinal, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O que eles não contavam é que o raio ia cair 78,4 km a noroeste. Em Jundiaí. A história do Paulista seria contra a equipe do Glória de Vacaria. Porém, eles desistiram da competição. Dando vaga ao Juventude. Que estava na primeira divisão do Brasileirão. Ou seja, era um adversário muito mais difícil para o Paulista. Que estava na Série B na época. Mas o Paulista foi guerreiro e passou. E graças a seu corrido. Essa campanha é a única. Em que o campeão de Copa do Brasil. Infelitou apenas equipes da Série A. Se o Glória de Vacaria não tivesse desistido. Isso jamais teria acontecido. O Galo Jundiaense. Depois disso. Passou pelo Botafogo. Internacional. Figueirense. Cruzeiro. Até chegar na final contra o Fluminense. Onde no Jaime Sintra. Eles venceram por 2 a 0. E seguraram a partida de volta. Que empatou em 0 a 0. Dando título ao Paulista. E para encerrar o vídeo com chave de ouro. Vamos falar sobre a Ponte Preta na Sul-Americana de 2013. Valendo a vaga nas oitavas de final. A Ponte Preta estreou contra o Chris Silma na Sul-Americana. Venceu por 2 a 1 no agregado. Foi aí que ela enfrentou nas oitavas o Deportivo Pasto da Colômbia. Venceu também por 2 a 1. Nas quartas de final a macaca já pegou pedreira. Os argentinos tradicionalíssimos do velho Sarsfield. Porém não tiveram muita dificuldade. Venceram por 2 a 0. Foi aí que na semifinal elas enfrentaram o atual campeão da competição. O São Paulo. E logo na ida com o mando São Paulino. Ela já mostrou a que veio e venceu por 3 a 1. O empate em 1 a 1 na volta. Só segurou a classificação para a final. A final aconteceu entre Brasil e Argentina, Ponte Preta e Lanús. Porém os argentinos se deram melhor. E a Ponte Preta, time de Campinas, teve que se contentar com o vice-campeonato. Ponte Preta, de guerra.